o coxinho da coroa da roda da titã 150 é bom mesmo sendo ele de pneu pessoal você já viram a galera fazendo aquela esses coxinho só que ele separado né da coroa da distância 150 sendo ele de material do pneu de carro tipo aquele lá de pneu que tem bastante material tipo de caminhão então rapaziada aguenta mesmo grande eu vou comprar para minha moto que eu tô comprando uns que não aguenta nada eu só vou te dar uma dica de boa marca né disso aqui pessoal muita gente às vezes pensa que a gente tá ganhando quando eu tô ganhando nada só tô querendo que você saiba uma marca boa para você comprar para colocar na sua moto aguentar um tempo certo essa daqui não é tão legal não pessoal daquela derrete com facilidade tá e aqui a fazer um titã 150 quando essas buchas estão ruim ela fica ruim de entrar a marcha tá fica dando um tranco quando você vai saindo fica por causa que essa bicha que dá um retorno e bate no cubo então faz a cunha que ele dá um tchac um tchac muita gente acha que o barulho é no motor não é rapaziada não é tá e bucha de pneu é bom mesmo grande infelizmente vou ter que te decepcionar não é tão boa assim quanto parece pessoal olha só o que aconteceu com essa daqui ó sendo que lógico que ela é mais resistente que essa daqui ó ó com toda certeza beleza se a galera fizesse ele com menos folga e com mais preenchimento do espaço aqui eu acredito que ela duraria e mais altura tá mais altura só que o detalhe o pneu ele não tem tanto material para fazer para deixar ele mais alto tá porque quanto menos espaço ele tiver embora coloca ele aqui na volta só para vocês verem olha aqui rapaziada eu gosto de fazer esses vídeos para tirar dúvida da galera sabe em relação a material né que às vezes a gente usa coisa do tipo assim essas buchas são feita caseira tá são muito boas são resistentes só que detalhe elas ia durar mais se caso ela preenchesse mais espaço pessoal olha aqui ó para ainda deixa eu só mostrar aqui para vocês ó ela fica uma folga ela não é 100% justinho ó ó olha só e essa folga aqui faz com que você é que você tem uma é a que a bucha tem um desgaste mais rápido certo ó ó olha só a folga essa folga aqui e essa daqui ó pessoal pode ver ó só que essa daqui não é boa não viu essa aqui não é boa não calma que vou te mostrar uma marcazinha legal viu que tem no mercado eu sempre recomendo pessoal porque é uma marca que aguenta em parte de de uma borracha olha aqui ó o que que acontece quando você coloca uma uma dessa daqui não essa daqui tem que botar aqui embaixo eu vou gerar olha aqui ó botei aqui desse lado aqui no caso aqui ó ó ó desse jeito aqui ó olha só como ela ela tem um espaço bem fechado ó isso aqui faz com que ela não tenha uma folga e essa folga quando ela bate se tiver igual essa daqui ó é que vai se desgaste material até bom pessoal mas só que é o não tem como você fazer um material mais alto e que preencha todo esse espaço que aí quando você colocar aqui ó aqui ó olha aí ele tem que preencher o espaço então ele não vai dar assim aquele espaçozinho para folga esses passos em para folga pessoal que faz isso aqui ó ó então a bucha pessoal de pneu ou o coxinho de pneu ele não é tão bom assim porque não tem um pneu não tem material suficiente para preencher o espaço dela aqui olha aqui pessoal tirar aqui ó essa daqui a que tava né aí essa daqui pessoal ó essa marca aqui ó eu creio que você já tem visto essa marca ela é resistente a calor pessoal a fogo esses detalhes e ela ela é bem resistente e a que ela aguenta bem viu ela aguenta bem não tô dizendo que ela é a melhor que existe não mas eu tô dizendo que é uma dos que tem no mercado que aguenta melhor essa daqui essa no caso tá bom essa daqui só olha aqui o acabamento dessa daqui ó que a primeira que eu tava mostrando para o acabamento dessa daqui ó olha só acabamento fino viu acabamento fino fino mesmo e vocês podem perceber que ele é bem do formatozinho que preenche esse espaço aqui ó todo isso faz com que a folga diminui não volta tão cedo tá então a bucha de pneu pessoal não é tão eficaz quanto a gente achou que era porque elas são bom material de pneu muito bom só que detalhe o não tem material no pneu suficiente para preencher esses espaços aqui ó e às vezes fica folgazinha e essa folga pessoal acaba que desgastando mais cedo ó só isso valeu valeu rapaziada até o próximo vídeo gostou se inscreve no canal e essa é uma dica para a bucha de coroa da titã 150 mais resistente né a de pneu é bom mas não tanto assim ó olha só tá bom olha aí valeu gostou da dica segue a gente para mais como essa daqui